Música Agora é a hora do Crazy Dance E eu estou com a Camerinha aqui e a Jéssica do meu lado Vamos ver o que vai dar, vamos ver Preparado hein? Preparado Preparado? Olha lá, você de novo preparado? Sim Esse, se você comer alguma coisa Vai comer alguma coisa? Não Vamos lá, como é seu nome mesmo? Davi Davi, ô Lucas Oi? Lucas Lucas, Lucas, vamos lá, vamos mostrar o Crazy Dance aqui Vamos falar, oi, tudo bem? Oi, tudo bem Como é seu nome? Nicole Nicole, vai andar a primeira vez que vai andar no Crazy esse ano? É Isso aí, e quem que vai acompanhar você? Meu primo Seu primo? Vai acompanhar a prima? Isso aí, acompanhar Tá certo, vamos mostrar aqui Vem aqui Oi, tudo bem? Tudo Como é seu nome? Giovana E o seu? Luana Luana Não tem medo de balançar no Crazy, não? Não Não? Vamos lá, olha o Raí lá A Jéssica Tô mostrando o Raí, filmando Ele tá me filmando e eu tô falando aqui Isso E aí, eu e ela aqui, tem um cinegrafista lá fora filmando Isso aí, vamos entrar aqui Qual você vai, Jéssica? Olha só o brinquedo Eu vou mostrar os detalhes aqui pra você e o Raí lá fora mostrando Isso aí Vamos naquele ali, Jéssica Que o Raí tá ali, ó Isso, vem aqui, ó Olha só É nóis aqui no Crazy Dance Olé Isso É nóis, TV Votorantim E o canal aqui é 10, uai Isso aí Pessoal animado aqui na festa junina De Votorantim Olha só E olha, vamos mostrar o Raí aqui Esse é o Raí O Raí filmando De fora Isso aí Você dentro do brinquedo Você em casa Vendo como que é O brinquedo dentro Você de casa participa também da brincadeira aqui no Crazy Dance TV Votorantim O canal aqui é 10 Vamos lá E aí, não vai andar mais? Não cabe Não cabe, eita O que é Crazy em português? Louco Oi? Louco Oi? Louco Louco? Louco Louco Então é Dança louca O nome dessa brincadeira em português é Dança louca Dança louca Olha o Raí mostrando os detalhes aí fora Isso aí Começa Vamos dar já Para a câmera Olha isso aí Olha isso aí Olha isso aí Tem meu motorletinho Caralho Cadê? Olha Opa Vamos erguer a mão Olha a Jessica Olha a Jessica Parou Aê Vai ficar mais rápido agora, hein Jessica Vai aumentar a velocidade, hein Vai aumentar a velocidade Vai aumentar Ai o Raí aqui Aê Vai aumentar Vai aumentar Vai aumentar Vai aumentar Uou 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 Opa Mostra a Jessica Olha a Jessica Aê 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 Vai acabar ou não Olha lá Acabou Acabou Da chão para a câmera Aê Aê Olha nós descendo aqui TV voltando aqui O Canar Que é 10 Olha, opa Tô zooso E aê Gostou? 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 Foi bom? Foi bom? E aê Foi bom? Foi bom? Gostou? 10 Canar que é 10 E vão falar Ih, não deu para ir? Não cabe Tem que fazer um brinquedo maior Tem que fazer Aonde que vem melhorar E não pode andar Afeto Isso aí TV Votorantim O Canar que é 10 Sou Tchau 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 Tchau